Eu consigo dizer o seguinte, o melhor elenco da América Latina, não é da América do Sul, é da América Latina. Todos os países que falam espanhol, português, pode vir do México para baixo. Todo lugar. O maior elenco é o do Flamengo. Não tem melhor que o do Flamengo. Só que o Flamengo não conseguiu fazer um time. Não adianta você ter o melhor elenco da América do Sul e não ter um time. Não adianta você ter os dois jogadores mais cobiçados do continente e não conseguir fazer um time. Não adianta o De La Cruz dar um chute aos 48 do segundo tempo e a bola foi no placar eletrônico. Não adianta o goleiro sair desesperado na área para tentar alguma coisa, porque o jogo já estava acabado. Então eu acho que é um misto. Eu quero fazer as palavras do Zinho, quero utilizá-las como minhas. É um misto de decepção com os jogadores e o Tite. O Tite que não deu padrão de jogo para esse time, de maneira nenhuma. O Flamengo jogou nos dois jogos contra o Penharol no Barata Voa, cada um fazendo o que queria. Saiu o cara para a ponta, vai para a ponta. Se quiser vir por dentro, vem por dentro. Cada um sai para o lado, jogou no Barata Voa e eu não consigo aceitar isso no treinador tão organizador como é o Tite. Então alguma coisa está errada, não teve conexão, não funcionou. E aí eu vou passar a palavra para o meu companheiro Mauro Naves, que ele acha que o Tite tem prazo de validade. Ah, e qual é o prazo, Mauro? Você tem informações? Tudo bem? Boa tarde, William. Que bom estar com você aqui, Jean, fã de esporte, Pascoal. Não, não, eu acho que ele só não vai virar o ano. Agora ele não vai cair antes da Copa do Brasil, acho que não vai fazer o que fez. Ele não come castanha. Não fez o conselho. Não come castanha. Ah, não, isso sem dúvida. Mesmo que ganhe o Campeonato Brasileiro, e mesmo que ganhasse ontem, passasse, ele não tem uma identificação. Isso aqui está claro. Se perder a Copa do Brasil, vão segurar ainda, vão dar uma arrastada? É, porque aí tem o negócio da multa, aí você tem que olhar, tem eleição lá, vai pagar uma multa para o Tite. Se tudo já tiver ido embora, se tudo, ah, mas tem muito dinheiro, uma multa a mais, uma multa a menos, não. Então fica lá de castigo até o final do ano agora, você entendeu? Perder, você perder a semifinal para o Corinthians, por exemplo, aí, aí vai mandar, vai botar o que? O Felipe ali para comandar o restinho de, ah, não, a não ser que entre num acordo e não precisa gastar dinheiro. Assim, agora, ganhou a Copa do Brasil, porra, reagiu, aconteceu a catástrofe com os outros aí e tal, o Palmeiras caiu, o Fortaleza, todo mundo, campeão brasileiro. Não vai continuar, né? A gente vê que não tem, não tem identificação com a torcida. Então, não era só por causa de ontem, não. Eu acho que ele vai trabalhar em outro clube, em outra seleção, sei lá o que, ano que vem, mas eu não o vejo e nem o torcedor do Flamengo, a grande maioria, não vê. E o que eu vi ontem é que Fortaleza era favorito para a Sul-Americana, caiu. Atlético Paranaense era favorito, caiu. E os dois brasileiros vão decidir fora de casa, hein? É verdade. Ontem o Jean fez o Racing lá e viu que tem um ataque lá, hein? Jean, o cara perde a bola, o Gabriel. O cara errado, hein? É, o cara errado. No pé errado, hein, Jean? O Quinteiro. O Quinteiro vai... Cara, olha, jogo difícil para o Corinthians. É para fugir um pouco de, sabe? Ah, entendi. De Libertadores, falar um pouco de Sul-Americana. Mas o Corinthians viu ontem que vai ter um adversário muito forte, né? Esse Corinthians desacreditado, que de repente está todo animadão agora em duas semifinais, etc. Mas essa do Racing decidido fora é pauleira. Eu já entendi o teu raciocínio. Você começou o teu raciocínio dizendo que os favoritos caíram. Na sequência do seu raciocínio dá a entender que o Racing é favorito. Logo, você acha que o Racing vai cair e o Corinthians vai passar. Essa é a tua conta, então, né? Exatamente. Ah, então perfeito. Exatamente. Tem que fazer a lição de casa. Ah, tem que fazer a interpretação de texto. Essa é a interpretação. Essa é a interpretação. Se o favorito cai e ele coloca o Racing como favorito contra o Corinthians, logo, o que ele está pensando? E curiosamente os dois... O Medellín também caiu, é isso? O Medellín caiu. O Lanús passou. Não, e curiosamente os dois que trocaram de técnicos não venceram, né? O Cruzeiro também empatou. Mas tudo bem, tinha feito um ótimo resultado e estava em casa, né? Mas aí o Diniz foi lá, pôs o caso para sair com os pés, etc e tal, e não ganhou. E o Atlético, acho que também não dava tempo de fazer nada ali, né? O Lúcio, né? Em três, quatro dias, põe o mesmo time, não sei o quê, mas enfim. Sem o Fernandinho, esse Atlético Paranaense perde muito. Sofre muito. E vamos ver o que será do Cruzeiro aí. Mas enfim, o Racing deu uma assustada nos corinthianos. O Tite foi, mas agora parece que a situação do Tite vai ficando cada vez mais pesada, cada vez mais complicada, como o Mauro falou, o Pascoal também. A questão é assim, o Flamengo, ok, pode entender que o Tite não é o técnico ideal, pode de repente fazer a troca como muita gente quer que aconteça, mas cara, assim, é preciso parar de fazer só isso. Trocar técnico depois de técnico. É que os problemas vão ser resolvidos, porque o Flamengo demite técnicos que não vencem nada, o Flamengo demite técnicos campeões, o Flamengo está eternamente insatisfeito com os seus técnicos, mas é preciso fazer um mea culpa, e aí eu estou falando da direção, ela precisa entender que o problema do Flamengo não é só o treinador, porque não é possível que todos esses caras que passaram por ali, alguns com carreiras muito vitoriosas e vencedoras, nenhum deles consiga emplacar um trabalho no Flamengo depois do Jorge Jesus, que teve uma passagem até breve. Então, eu acho que é preciso olhar para o resto também, porque pode até ser que nesse momento a maior crítica do torcedor, como costuma acontecer, seja em cima do técnico. E, de novo, não estou defendendo o Tite, porque acho que ele foi muito defendido durante muito tempo. Mas acreditar que esse é o único problema, diante de tudo que a gente tem visto do Flamengo, a gente pode falar de um monte de coisa, né? A gente pode falar da inoperância em relação a problemas pelos quais o Flamengo não deveria passar, relacionado a convocações de jogadores, jogar sem vários dos seus jogadores, perder vários dos seus jogadores, talvez parte deles por um excesso de jogos que o próprio Flamengo se submete e aceita numa boa. Porque o Flamengo, quando você tem jogador convocado, esses jogadores convocados jogam mais do que os jogadores que ficam duas semanas, eventualmente, parados, esperando para que o futebol volte. Então, assim, estou citando um exemplo, mas existem muitos exemplos. Até em relação ao mercado, onde o Flamengo contrata muito bem, eu acho que tem discussões que podem ser feitas sobre momentos de contratações. Dessa vez, talvez tenha faltado convocar o centroavante, né? Então, sobre lacunas que um elenco tão poderoso tem, ainda mais se o time parece conseguir jogar apenas de uma maneira, enfim. Eu acho que tem muita coisa para ser discutida, e não apenas o treinador do Flamengo, como acontece basicamente a cada seis meses. Tem uma enquetezinha no ar, olha só. Para quem a eliminação será mais impactante? Impactante, hashtag SPNFCBR, hein? Para o Flamengo, para o Fluminense, que vai brigar contra o rebaixamento, sobrou isso no brasileiro. Para o São Paulo, que agora vai brigar por vaga num G4, talvez um G6. Ou o Atlético Paranense, que nesse momento briga contra o rebaixamento. E o São Paulo foi eliminado. Não, foi eliminado. Sobrou só o campeonato brasileiro. Foi eliminado. Mas aí só o Flamengo tem uma chance de... O Flamengo tem a Copa do Brasil ainda. Mas sabe o que vai acontecer? O Flamengo vai ser indicado. Porque o Flamengo é que tem a maior torcida, e a torcida está com sangue nos olhos. Está com veneno. Hoje a torcida do Flamengo não está tomando mel. Está mordendo abelha. Então, por quê? Porque é isso que os caras ficam. Ficam com esse gosto amargo de ontem. E até pela lógica dos treinadores, né, Pascoal? Porque se você for olhar, dois dos times trocaram de técnicos recentemente. O Atlético não dá nem para dizer recentemente. Trocou de técnico ontem, né? O outro, acho que, ok, a gente vê parte da torcida contestando o Zubeldia. Mas aí é uma loucura também. Contestando o que eu digo. Não é uma loucura contestar ou discutir decisões que ele tenha tomado. Mas é uma loucura que se fale na possibilidade de trocar de técnico. Se você falar do Zubeldia do último jogo, o último jogo, para mim ele fez tudo certo. O último jogo. Faz as alterações que tem que fazer, no tempo que tem que fazer, na hora que tem que mudar. Ah, por que que não botou o Marcos Antônio, botou outro jogo? É sério. Ah, troco. Entendeu? Ah, por que que botou o Rodrigo Nestor, não botou o Marcos Antônio? É uma questão menor, né? É uma questão menor. O Marcos Antônio é meio de campista para trocar a bola. O Nestor tem um bom chute de fora da área. Poderia ajudar como bateu aquela bola que passou perto. Nesse caso do Zubeldia, eu sou contra. Nesse caso que a gente está vendo aí do Flamengo, ah, gente, eu não consigo imaginar, sabe? Poxa, o Flamengo teve finalizações certas, pouquíssimas. Não sei se foram quatro só, na estatística, se não me lembro, se não me falha a memória. O Flamengo ou teve bola interceptada ou defesa fácil para o goleiro. O Flamengo, toda a bola que o Flamengo tinha alguma possibilidade de finalizar, sempre tinha alguém se atirando na bola. Sempre tinha um jogador adversário chegando forte. Mas esse é um problema. É um time que não finalizou, quer dizer, finalizou, mas muito pouco no jogo que você falou. Por quê? Muitas vezes tem oportunidade de finalizar. O Plata, por exemplo, teve oportunidade de finalizar, não finalizou. Se a gente parar para pensar, é muito pouco um time que jogou quatro partidas de mata-mata. Na Libertadores jogou o Flamengo, certo? O Flamengo fez gol num jogo de ida contra o Bolívar, certo? E os outros três jogos? Não, sem gols. Sem gols. Como pode um time mesmo sem os palques, mesmo sem as dificuldades? Aí você vai dizer assim, o Pedro... Mas tem jogador para isso? O Pedro faz falta. Claro que o Pedro faz falta. Mas o Flamengo não tem um elenco suficientemente capaz de repor essa peça? Para mim tem. Para mim tem. Mas quem é? Mas aí... Como é que era isso? Aí você vai... Porque o único jogador com essa característica no elenco é o Pedro. Aí você vai falar, ah, mas o Carlinhos... Ah, tem uma distância gigante... O Carlinhos tem um desnível entre o Carlinhos e o Pedro, tem um desnível. Mas o Flamengo... Gente, a bola nunca chegou em qualidade para a característica do Bruno Henrique. Qual é a característica do Bruno Henrique? A velocidade, o tapa na frente, a imposição física e a finalização. Outro bom ponto do Bruno Henrique, qual é? A bola pelo alto com qualidade para ele finalizar de cabeça. O Flamengo contratou um treinador para a bola parada. O Flamengo não tem uma jogada de bola parada. Não tem jogada de bola lateral, falta lateral, falta frontal, descanteio. O Flamengo não tem. Falta muita coisa para o time do Flamengo. Eu acho que aí todo mundo tem culpa, o Pascoal. Todo mundo aí. Eu acho que tudo tem. Ah, o Tite tem. É, o Tite tem. O Tite tem e tal. E acaba sendo mais xingado porque o torcedor não costuma xingar os ídolos. Ele simboliza tudo, né? Ele vai fazer um ano de trabalho. O torcedor não vai xingar o ídolo ali e tal, que ele é apaixonado e tal. Mas a Rascaíta não jogou nada nessas duas partidas. De novo. Entendeu? O De La Cruz, longe de ser o que se esperava dele. Então, assim, enfim. Eu tiro o Gerson aí, que está numa fase muito boa. Foi até convocado. A gente vai falar dele com todo o merecimento. Então, tem a parcela do Tite. Evidentemente que tem. Mas tem muito a parcela dos jogadores individualmente. Porque o Tite não pôs o Rascaíta para jogar de lateral esquerdo. E nem o De La Cruz de goleiro e zagueiro. Não fez o Paulo Souza. Não fez. Não inventou muita história. Aí os caras cruzam. Ah, o Bruno Henrique era a única opção de centroavante na ausência do Pedro. Era colocar o Bruno. Ele teve uma grande chance no Maracanã. Cabecear. Cabeceou em cima do goleiro. Errou. Ele errou. Ali, tirasse um pouquinho do goleiro. O Praes estava aqui no dia seguinte e tal. E goleiro que foi. Falei, Praes, meio metro ali do goleiro já era. Ele, velho, realmente cabeceou muito. Foi a única chance clara do Flamengo nesses jogos. Foi aquela cabeçada do Bruno. Que se entra, aí funciona, deu certo. Tá vendo? Pôs o Bruno ali. Aí eu passo para a diretoria. Ah, se o Tite tem também como defeito só ter um modelo de jogar que fechava no Pedro e aí perdeu o Pedro, então que não trouxesse nenhum outro jogador que não fosse um grande centroavante. Mas acho que eles não gostavam, né, Mauro? Eu acho que, assim, isso não estava nos planos não ter uma outra opção de jogar sem o Pedro. Porque também não pode ser assim. Se a gente olha para a escalação... Eu tenho falado isso o tempo todo. Exceção feita, vai, sei lá, ao jogo contra o Grêmio. Cara, a lista de desfalques do Flamengo é absurda. Realmente é uma seleção de desfalques. Porém, aí você pega os jogadores que têm entrado em campo. Vamos pegar o exemplo de ontem. Pegar o quarteto ofensivo com Gerson, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. E vamos pôr o Delacruz nesse pacote. Olha o nível desses cinco jogadores. Ou eles são de seleção ou foram de seleção. Perfeito. Então, assim, olha o que esses caras poderiam produzir ofensivamente. Então, eu não acho, por exemplo, como muita gente achou. Ah, o Flamengo jogou melhor ontem do que no primeiro jogo. Talvez o que ele tenha tido de melhor foi o fato de não ter sofrido nos contra-ataques como sofreu na partida no Maracanã. Agora, do ponto de vista da produção ofensiva, de novo, foi praticamente nula. Duas, três chances de finalização ali. Dois chutes no gol para ficar com 75% com a bola. Não adianta ficar. Agora, é culpa de quem não chutar de fora da área. Do Gerson, do Arrascaeta ou do Tite? Porque o Flamengo não chuta de fora da área. Não tem finalização de fora da área. É impressionante quando acontece uma ou outra. Será que há uma orientação? Trabalha a bola, não queima de longe. No primeiro jogo, o Calçadinho cansou de falar aqui. Porque o Flamengo... 40 cruzamentos para acertar 11. O Calçadinho adorou esses números do primeiro jogo. Porque se a gente parar para a pressão, o Flamengo tem jogadores que arrematam bem de fora da área. Claro que tem. O Gerson é o deles. Três. É, Gerson, Arrascaeta e todos eles. E tem esse recurso. Aí eu não sei se tem... É isso, são três. Se tem o dedo do Tite para isso. Para não chutar, para trabalhar mais. Acho que não, né? Não vai falar para o cara, né? Até porque, como invariavelmente, essa troca de passes acaba num curto. Um cruzamento. Eu acho que entre ficar jogando bola na área e finalizar... Duvido que o Tite impeça os jogadores de finalizar. Então, é o que o Mauro está falando. Tem muito dos jogadores... Uma queda de rendimento técnico absurda. Alguns jogadores são muito queridos e justamente queridos pela torcida. Justamente. E aí, por esse crédito, é normal que, cara, você seja mais conivente com... Culpado. E o Tite chegou, desde que chegou, é um técnico sem nenhuma identificação com o Flamengo. Com um monte de coisa que vai até contra aquilo que o rubro negro, acho que, pensa ou gosta e tudo mais. E óbvio que isso faz com que hoje ele seja apontado como o principal culpado. De novo, ele tem muita responsabilidade. É um ano de trabalho, praticamente. Estamos falando de quase um ano de trabalho do Tite. E em nenhum momento a gente viu o Flamengo engrenar cinco ou seis jogos bons. Você pontua, talvez, quatro jogos, cinco jogos. Pensados, né, Pascual? Em temporada passada e nessa temporada. O jogo do Vasco nessa temporada. Fluminense. Fluminense, final do Carioca. Você viu com o Atlético Mineiro na época da Copa América? Não, contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão, que arrasou o Atlético Mineiro. E o jogo estava com o time completo, né? Também não. Aquele jogo, esse jogo aí. E o jogo contra o Bahia, que foi um jogo, não foi um absurdo de atuação, mas foi uma boa atuação do Flamengo. Consistente, foi bem. A gente não consegue elencar sequência. A gente consegue pontuar os jogos, mas elencar sequência não. Você pode passar três jogos seguidos em Libertadores da América. Eu quero sempre dizer o seguinte, com um elenco que tem um Flamengo, você tem que ter basicamente um time e um outro time preparado se aquele time não estiver jogando. Um elenco que tem um Flamengo, você tem que ter um time pronto para jogar. Pronto. Esquematizado e tal. Ontem, sabe qual foi um pouquinho da diferença do jogo passado? Os jogadores se aplicaram mais, correram um pouco mais, vibraram um pouco mais com o jogo. Isso é verdade. se doaram dentro de campo, mas eles estão longe. Eu não gosto, eu já disse aqui algumas vezes, eu não gosto de cara que quando o jogador aluga terreno. Sabe? Esse terreninho aqui do lado... Um lotinho, um lotezinho. Esse aqui, esse 20x20 aqui é meu, aquele 5x5 ali perto da área seu. Eu não gosto disso. Porque isso não é pebolim. No Rio de Janeiro chama Totó. Aqui em São Paulo chama Pebolim. Então, isso não é pebolim, que os caras ficam paradinho aqui, só batendo. Não é assim. Os caras têm que se movimentar, têm que buscar uma participação mais ativa no jogo. E aí é que entra a participação de alguns jogadores que são fundamentais, como Arrascaeta e Delacruz. O Gerson, eu vou... Você se reparou que eu não falo o nome do Gerson? Eu ia tirar o Gerson disso aí, que o Gerson vai para a direita, vai para a franqueda. Porque o Gerson, nesse time do Flamengo, é o cara que corre para todo mundo. Faz um bom tempo, há alguns meses, hein? O Gerson não se poupa. O Gerson está jogando no limite físico dele. Eu me lembro do jogo lá da Bolívia, quando acabou o jogo. A entrevista dele, a expressão dele na entrevista, ele estava morto, moído. Moído. Ele falou, nossa, é difícil jogar aqui, né? Ele estava, assim, arrasado fisicamente. Domingo ele estava em campo de novo. Ontem ele estava em campo de novo. E vai estar de novo em campo. Foi para a seleção. Foi para a seleção. Entrou um pouco também na seleção. Então, assim, esse é o tiro. O goleiro, eu não vou colocar nesse pacote. O Flamengo se desclassificou sem culpa do goleiro. O goleiro deu uns ameaços, né? Não, ameaços sim. O Rossi ontem teve um lance, o Léo Ortiz cobrou dele. Inclusive, a gente já mostrou. O lance vai mostrar de novo já, já. O Léo Ortiz cobra. Ele passa para cá, ele sai a bola muito rápido. Se eu não me engano, o Bruno Henrique, ele sai muito rápido. Eu acho que é o Bruno Henrique que ele tenta passar. E o Bruno Henrique está de costas. Mas aquele é o princípio... É uma falta de comunicação, um desespero, uma agonia. É um princípio básico do goleiro. O goleiro não pode sair a bola por dentro e com o jogador que vai receber de costas. Exatamente. E ele fez as duas coisas. Quebra com o pé para o cara correr na direção da bola. Mas com a mão, não. Porque você facilita o cara que vem de frente para organizar a jogada e chegar perto do gol. E a bola passa, ainda bate no pé do... Não sei se vai ter um pé do zagueiro do Flamengo. Ele vai para um canto aqui e a bola passa. Mas eu vou poupar o Rossi. Sim, ok. Ele não teve interferência. O Rossi, e para mim eu tenho dois jogadores que eu... Acho que ele falhou no gol contra o Peirot ou... Não. Não? Não. A bola foi muito justa na trave. Acho que também foi no limite. Ficou muito longe dele. O cara não pegou bem na bola. Não. Ele bateu meio de rapagrama. A bola veio meio mascada ali, né? É, bate meio de rapagrama, né? Que ele pode sair assim. Foi muito no cantinho, né? Foi muito no cantinho. Agora eu não consigo responder aquela pergunta... Do Arrascaeta ali? Não. Qual é o principal responsável pela eliminação? Para mim é um combo. É isso. É um combo. Se tiver que botar alguma coisa, vai sobrar para o Tite. Mas para mim é um combo. Lesão, atrapalhou, atrapalhou. Olha, quem foi o principal culpado? Teve direção que eu acho que tinha que ter feito outro tipo de contratação e um pouco antes. Acho. O Tite com certeza. A falta... A falta de qualidade demonstrada nos últimos jogos por esses jogadores. Então eu ponho tudo aí nesse combo. É... Vai sobrar mais para o Tite. É que, como sempre, sobra para o técnico, né? Não vai mandar todo mundo embora. Em que pese já ter muitos torcedores. Começa a ver rede social aí achando que precisava já dar uma mexida lá naquela turma mais antiga. O Tite ontem, não sei se ele foi tão bem, não. Eu acho assim. Começou lá, colocou o pulgar. Todo mundo reclamou. E ele deu um azar mesmo, porque o Léo Ortiz, nos 20 minutos finais, que entrou lá, entrou muito bem. Deu umas duas, três bolas no primeiro jogo. Então ontem ficou aquilo. Ele pôs o Ortiz porque ele pensa nisso ou ele cedeu? Acho que ontem ele cedeu para pôr o Gabigol. O Gabigol está fora de forma. O Gabigol pegou numa bola ontem. Agora, ele entra e fica lá com o Alcarraes ou o Gabigol no gol, no banco, e morrer abraçado numa eliminação. Ele falou, ah, vou pôr o Gabigol. Eu vou pôr o Gabigol. Eu entendo o Tite, né? Eu entendo. Porque se ele não coloca o Gabigol... Não, ele estava mais frito ainda. Ah, mas olha, o Gabigol estava no banco, mas podia derreper. O Gabigol, do nada, pinta uma bola. Aí até aquele roteiro de recuperação do Gabigol. O Tite deu uma declaração recentemente, quando perguntaram sobre poupar, e ele falou, cara, eu vou poupar o meu emprego também. E acho que é um pouco isso. Talvez até a própria entrada do Léo Ortiz, que essa acho que é indiscutível, ao contrário da entrada do Gabigol, por tudo que o Gabigol não vem mostrando. Mas talvez até na cabeça do Tite, para o que ele pensa, nem a entrada do Léo Ortiz talvez fosse uma opção convicta dele. Tanto que a gente viu no primeiro jogo. Agora, também acho normal que certos técnicos, da maneira que funciona o futebol brasileiro e tal, em certos momentos, até os maiores, como é o caso do Tite, acabem cedendo a certas pressões para dizer, bom, beleza, está aí, todo mundo quer o Léo Ortiz no lugar do pulgar. E a gente pediu, e a gente falou que a gente teria começado... E não era nem um absurdo também ele ceder, né? Exato, exatamente. E não estavam colocando um cara que não tinha nenhuma condição e tal. Então, fazia até todo sentido. Fazia sentido, claro. Mas eu acho que, assim, ele acaba fazendo, talvez, até por um pouco dessa lógica da pressão que ele recebe. Imagina se ontem ele começa com o pulgar e não com o Léo Ortiz e o time é eliminado. Porque também é preciso que se diga, e eu discordei disso, mas, assim, no primeiro jogo parecia que todos os problemas do Flamengo seriam resolvidos se o Léo Ortiz começasse jogando na vaga do pulgar. Ok? O Léo Ortiz começou a jogar na vaga do pulgar. Então, mas é, mas assim... Mas é uma falha que sai lá do campo de ataque. O jogo de ontem teve uma falha do Ortiz que também poderia ter comprometido, né? Só não termina em gol. Só não termina em gol. É, então, assim... Tem isso também. Agora, por mais que ele tenha o não cedido, se eu tô lá, eu ponho o Gabigol também. É lógico. Aí eu coloco. Eu não vou morrer sem colocar. Ah, mas tem um cara aqui que custou mais caro. Mal acabou de chegar, não tá entrosado ainda, bibibiu. E o outro tem uma história e tá todo mundo querendo. Aí o outro tem uma estrela e eu vou colocar. Eu acho que tem essa lógica, quando você fala da estrela, né? Tem, tem. Aquela lógica de, cara... É, vai que ele faz de volta. Eu aposto que um monte de gente pensou na hora que o Gabigol entrou. Lógico. Embora o histórico recente não indicasse isso, eu acho que um monte de gente pensou. Pensou na estrela, né? Quer ver que esse cara vai entrar e vai... Aquela primeira bola. Você pensou. Eu pensei. Então, todo mundo pensou. Eu pensei também. Eu até torci pra isso. Eu não sei se a diretoria torceu e o próprio Tite. Porque, por mais que salvasse a pele do Tite, ia falar, tá vendo o que vocês estão fazendo e a diretoria... Mas vem cá. Ontem foi o último suspiro do Gabigol com a camisa do Flamengo. Porque ontem era aquele jogo desse roteiro, né? Ah, o Gabigol entrou, fez o gol pronto. Agora vamos ver o que vai acontecer. Tem Campeonato Brasileiro. Então, a grande oportunidade não foi ontem. Sim, mas o Gabriel é marcado. Você acha que se o Gabigol fizer... Vamos lá. Se o Gabigol fizer gol na Copa do Brasil, brasileiro... O que eu acho é o seguinte... O título de Copa do Brasil vai mudar muito o rumo, o destino do Gabigol no Flamengo? O Gabriel continua sendo um jogador brilhante, na minha opinião. Eu acho o Gabriel um ótimo jogador. Acho um ótimo jogador. Mas ele está sem rodagem. Ele está, hoje diz, sem minutagem. O que ele não tem? Ele não tem jogo. Na Vargas é uma jogueira. Então, ele não tem jogo. Ele está sem jogo. O que acontece? Ele está sem noção de posicionamento. Você vê ele meio que mal arrumado dentro de campo. Por quê? Porque falta essa noção. Ele entra e ele não faz nada, pastor. E isso, por quê? Nada. Olha aí, ó. 31 minutos, 5 ações com a bola, uma finalização, uma finalização certa. Isso é o Gabigol. Isso aí você vê. Mas se você mostrar o outro que jogou 70 aí, tem números muito melhores que o dele... Plata. Não, qualquer outro, porque o time finalizou duas vezes. É que 5 ações com bola, eu acho que é impressionante. Eu não estou querendo defendê-lo, não. É que os outros também não tem números muito grandes. Eu acho que essa busca dele pelo espaço... 31 minutos, 31 minutos. Essa busca dele para se encontrar... O Flamengo se recusou, e aí esse caso tem nome, é o Tite, se recusou a usar a dupla que deu muito certo em uma conquista de libertadores. Bruno Henrique e o Gabigol. Se recusou. Porque quando perdeu o Pedro, poderia ter feito essa opção. É, mas o Gabigol não se ajuda, né, gente? Aí eu acho que assim, cara, o Gabigol, assim, acho que essa ausência... Tem um processo todo em torno disso aí. Exato, vários processos, né? Então acho que assim, essa ausência do Gabigol constante no Flamengo se deve muito mais a ele próprio do que por decisão dos outros, né? Porque eu concordo que ele não está fisicamente bem, não está... Agora, olha a quantidade de confusão que ele se meteu nos últimos tempos. Quer dizer, se ele foi suspenso, não é por um erro do Tite, não é por um erro da direção, não é por um erro dos seus companheiros, é por um erro dele. E talvez, inclusive, um erro comportamental muito mais por prepotência e por arrogância do que exatamente por qualquer outra coisa, entendeu? A história toda do doping. Porque eu, sinceramente, não acredito que ele tenha se dopado e que tenha fugido do exame. Não, porque o mesmo exame feito deu negativo. Não, eu acho que assim... Procedimento. Mas aí, olha isso. O problema de procedimento. Olha do que a gente está falando, né? É por uma prepotência de dizer, cara, mano... É saber essa coisa. E eu acho que isso se aplica a um monte de coisa. O fato de vestir a camisa do Corinthians. Como é que... Como é? Não quero voltar nessa discussão. Mas como que um jogador do Flamengo veste, onde quer que seja, na casa dele, no banheiro, veste uma camisa do Corinthians em um lugar que tem outras pessoas? Não faz sentido. Então, todas essas confusões em que ele se meteu e essas ausências dele, do Flamengo, se devem a comportamentos dele. Ok, tem questões físicas também, de lesão e tudo mais. Mas essas próprias ausências que acabam gerando lesões também, porque a gente sabe, né? Um jogador fica muito tempo parado, distante e tal, não joga. Ele acaba, quando volta, se machucar mais fácil e tudo mais. Então, acho que assim, não tem jeito. Tirar a responsabilidade do Gabigol, de tudo que ele não fez, pra mim, eu não... Aliás, o Tite falou sobre ele, hein? Qual foi o pezinho mais perigoso ontem ali? Esse aí ou o do Plata, que não colocou o primeiro tempo? Porque com tudo isso, só com cinco ações, essa bola passou perdida, o Gabigol... Passou perto. Passou perto. Ele pôs o pezinho ali, desviar. Se desvia, se desvia, essa bola entra. A do Plata, eu achei que reclamaram tanto, mas o Plata... Nesse lance, nesse lance que a bola vem da ponta e entra, o goleiro faz a defesa, ele só não chegou nessa bola por conta do que disse o Jean. Diz-se, não tá condicionado, preparado, esse é o lance do Plata. Vamos lá. A bola passa pelo Plata ali, mas assim... Ah, mas ele não perdeu o gol, ele deixou de ir na bola, é isso? Ele escolhe a reclamação. A quica e foge dele. Ali a bola, a quica e foge dele. Ele também deu uma fugida da bola, né? Não, ele repara. Não, ele assustou. Ele vai armar o corpo, a bola só foge dele. Vamos lá. Cruzamento. Vem, ó. Ele vai. Cabeçada, vai. A bola estava muito em cima, ele não tinha um movimento pra... Porque não dava pra ele chegar com o peito. Se ele estivesse perto do gol, ele mete o peito na bola e empurra. Se ele tiver de cabeça, se posiciona melhor dar uma cabeçada. Não dava, a bola estava aqui, então... Não pode deixar o Tex Tor ver esse lance aí, porque ele vai achar que o movimento está meio esquisito. Ele diz assim, nos primórdios da minha fase como repórter, na Rádio Clube de São José dos Campos, eu tinha um atacante no São José que era o irmão do Silas, o Eli Cardos. O Eli Cardos falava pra mim, ele falava, Eli, mas você bota a bola toda hora, toda hora assim. Ele falava assim, porque eu faço o cruzamento entre o queixo e a barriga do defensor. Ele não sabe se põe a cabeça ou se põe o joelho. E nessa dúvida o Plata não fez o gol. Porque ela veio aqui, ó. Aqui, o Eli Cardos que me ensinou isso. O irmão do Silas. Ele batia na bola e ela vinha exatamente assim. Por quê? Porque o Silas.